Olá, personas! Eu sou o presidente desse clube e vou deixar pra falar depois. Isso porque é com muito orgulho e felicidade que eu trago o teaser do evento Catarse Awards, que finalmente irá ser transmitido ao vivo no fim de fevereiro. Dito isso, eu espero que vocês aproveitem. Premiações Entrevistas Momentos descontraídos Projetos especialmente feitos para o evento E muito mais O Catarse Awards está evoluindo e o resultado disso será anunciado no dia 14 de fevereiro enquanto que o evento será transmitido ao vivo no dia 20 Não percam Finalmente! Foram três meses Três longos meses trabalhando apenas nesse projeto E finalmente ele vai ser lançado Eu estou feliz Sendo bem sincero Eu acho que conseguiria lançar ele no dia 13 Porém... Eu não quero ter um cyberpunk aqui, sabe? Eu atrasei porque foi necessário E utilizarei dessa semana a mais para ter certeza que tudo ficará perfeito para o lançamento Então, por exemplo Se eu mostrasse que teria corrigida na parede no teaser Ela realmente existiria Tudo que foi mostrado aqui Vai estar presente no dia Não vai ter cortes Podem ficar tranquilos Afinal, eu quero um adiamento no nível de Persona 5 Onde no fim Entregarei a obra-prima do canal Dito isso Eu acho que posso passar algumas informações para vocês Antes de encerrarmos Já que esse vídeo serviu apenas para a revelação desse pequeno teaser Então, bem... Vamos começar pela informação que... Eu já dei uma palinha, né? Dia 14 de fevereiro Eu irei lançar o trailer de lançamento do evento Onde eu falarei sobre o horário E a duração do mesmo com exatidão Além disso Eu irei passar o horário de quando começa a parte referente a animes E quando começa referente a jogos Para que assim cada pessoa possa se programar Para assistir a que mais lhe apetece Claro Eu adoraria ter o evento sendo assistido na totalidade pela maioria Porém, como vai ser algo bem longo Eu entendo quem tem preferência por apenas uma parte Ou apenas por outra E falando em tempo e sobre ser bem longo Eu posso dizer que... O Catarse Awards inicialmente seria uma curta premiação Mas ele acabou evoluindo para se transformar em dois eventos conjuntos Ou seja Teremos um evento para animes E outro para jogos Com um sendo seguido do outro E cada um tendo atrações específicas Que no fim podem conversar entre Ou funcionar separadamente O grosso da parte de animes já foi completamente ditado Embora ainda será finalizado E terá adições no tempo que me restar Contudo Eu posso dizer que ele conta com mais de 5 horas de duração Então acho que agora vocês entendem o que eu quero dizer com um bem longo e dois eventos conjuntos Já que aqui estamos falando apenas da parte de animes E vejamos O que mais eu tenho para dizer? O que mais? Ah sim O evento contará com diversas atrações em meio às premiações E dentre elas terá produções próprias Feitas em parceria com outro canal E vídeos legendados com famosos da indústria de animes e jogos Dentre esses famosos No que seria nossa área de convidados Já temos confirmados Hiroshi Kamiya Mamoru Miyano Koga Oi Kohara Konomi Amamiya Sora Tenchan Kobayashi Yusuke Hanae Natsuki Yokotaro Ishikawa Yui Satoshi Hino Kabumoto Hideaki Akito Yosaki Masahiro Sakurai Minashi Inori Kengo Kawanishi Hana Mori Umi Yoshinori Kitase Suzuki Ryota E Um convidado misterioso Referente a série Kaguya-sama Love is War É claro Que ainda tem mais nomes para serem anunciados E alguns se manterão em sigilo Até a transmissão do evento De resto Vocês podem aguardar pelo evento Que dessa vez certamente acontecerá no dia 20 de fevereiro Ele começará na tarde de um sábado E entrará a madrugada de domingo adentro E eu meio que escolhi De sábado pra domingo Um sábado pra domingo Para que a maior parte das pessoas pudessem assistir Ai Com isso dito Eu não tenho nada a mais acrescentar Além de Eu sou o presidente desse clube E estarei esperando a todos vocês No Catarse Awards Dia 20 de fevereiro de 2021 E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto